Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Oi gente, eu vim aqui filmar uma parte das minhas orquídeas, uma parte que não dá para filmar todas. Nem as daqui de São Paulo dá para me filmar todas, porque não dá para me estar trazendo, levando. E no lugar que elas estão, está tudo misturado, tudo junto e misturado com orquídea, com cacto, com suculentas. Então é uma mistura danada, aí não dá para estar filmando uma coisa só em cada lugar. Então eu trouxe aqui para estar mostrando para vocês hoje as minhas orquídeas que ficam aqui, em uma parte aqui em São Paulo. Ainda vou filmar uma parte lá do sítio, porque lá tem bastante com flores. Eu até pus na comunidade uma que está florando lá no sítio, que ela está linda. E também para falar um pouquinho dessa daqui, que é Luziana, eu acho que é o nome, Luziana. Eu não sei muito bem o nome dessa orquídea, mas que eu tenho ela há mais de um ano. E também para agradecer o pessoal aí que está chegando no canal, que estão deixando bastante comentário. Muito obrigada a todos vocês de coração. A cada um de vocês eu só tenho que agradecer. Os que já estão, também, muito obrigado. E os que estão chegando, muito obrigado também, gente. Eu fico muito feliz, muito contente, que muita gente está chegando. Então isso diz que a gente está fazendo um trabalho que está agradando. É lógico que eu não vou agradar nunca a todos, mas uma boa parte está agradando. Então eu fico contente por isso. E mais uma vez, muito obrigado. Então vamos ao vídeo, gente. Essa daqui, ela está linda, está maravilhosa. Olha só o tamanho dessa orquídea, gente. Olha só. É uma orquídea enorme. Eu ganhei ela do meu marido já tem mais ou menos um ano. Eu não apresentei essa orquídea até hoje. Porque ela fica lá embaixo. Toda vez que eu vou fazer vídeo, eu esqueço de apresentar ela. Ela já tem bastante tempo que está comigo. Ela não estava assim linda e maravilhosa, gente. O que aconteceu? Lembra que tem aí, eu vou deixar aí nos cards, aquele adubo líquido junto com o... Acho que é o adubo líquido. Agora eu nem me lembro direito o que eu fiz. Então eu coloquei nas minhas plantas aqui. Eu molhei uma vez só, antes de eu viajar. Aí eu notei, gente, que minhas plantas, minhas suculentas, minhas orquídeas, tudo que eu tenho aqui, deu um pulo. Sabe? Assim, no desenvolvimento. Ela desenvolveu muito, muito mesmo. Então vocês tiram por essa daqui. Eu não tinha mostrado ela ainda, mas estou mostrando agora. Eu acho que em breve elas vão me dar flores. Não sei a época que ela flora. Olha só, já tem bastante, saindo bastante folhinhas novas. Todas elas estão com bastante folhinhas novas. E antes ela estava bem assim, gente, toda queimada. E essa daqui que estava bastante queimada, já está nascendo folhas novas. Essa daqui também, olha só. E esses negocinhos assim, é que os passarinhos comem na parte de cima e caem migalhas, sabe? E aí fica assim, com essas folhas assim. Eu estou até pensando em tirar ela de lá, porque ela está muito linda. Muito linda mesmo, olha só. Só vendo com os olhos para poder vocês crer. Aí eu vou mostrar essa falianópolis aqui, olha. Não tem flores, gente. Estão sem flores. Mas o que eu vou mostrar aqui para vocês é a parte vegetal dela. Que quando, olha, está até nascendo folhinha nova. A parte vegetal, que elas não estavam assim. Depois do adubo, elas ficaram assim. Olha só o tamanho das raízes, gente. Olha como está grossa. Aí eu vi, eu notei uma diferença lá no sítio. Que eu coloquei, sabe? Eu mergulhei. Na verdade, eu mergulhei. Como estava lá no sítio, eu falei assim, ah, eu vou mergulhar essa daqui nessa água aqui que eu fiz. Eu mergulhei na água, gente. Vocês acreditam que tem uma que tem três haste floral. Três. Tem uma que tem duas, tem uma que tem três, tem uma que tem uma. E por aí vai. E olha só essa daqui como está também. Olha o tamanho. Olha as raízes como está nascendo, ó. Gente, é muita raiz que vem. E não é muita coisa não, gente. É só aquele adubo que eu sempre falo que eu uso. Que eu agora comecei a usar o adubo de ovelha. Então, eu pus ele dentro da água. E fiz aquele tipo um churume. Aí, pus o adubo dentro da água, o esterro. Coloquei pó de pedra. E coloquei mais um que eu não lembrar agora. Coei e molhei todas as plantas com ele. Aí, ele está assim, ela está assim. É tanto que eu pus nas minhas frutíferas. Também o mesmo adubo. Só que eu coloquei ele seco. Não, porque não dá, né? Para colocar de um em um aquele adubo lá. Essas daqui como são menores e em vaso, aí eu fiz assim. Olha só. Essa aqui é um sapatinho. Olha a folha nova que saiu. Olha, chega a brilha. Olha essa daqui. Está até caindo, gente. Ela está tão pesada, a folha. Que eu coloquei esse palitinho aqui para estar segurando. Olha só. E aqui eu segurei com a piranha. Porque ela está caindo. De tanto que está pesada as folhas. Grande. Olha aí, ó. Como é que está saindo. E essa daqui, ó. Essa aqui, ó. Eu acho que é uma haste floral. Ó, gente. Eu estou achando, mas vamos ver, né? Porque aí cresceu essa daqui, né? E aqui saiu esse... Esse espigão aqui. Eu acho que é uma haste floral. Olha só como que está essa daqui. Olha o tanto de raiz. É tudo no natural, gente. Tudo no natural. Não tem adubo químico nenhum. Olha só. E aí eu vou mostrar o meu sapatinho verde. Deixa eu puxar ele para cá. Põe ele para cá que eu vou mostrar para vocês. Olha só. Ela também, gente. Essa daqui, ela estava bem feinha. Aí com o adubo... Ele já tinha saído essa flor dela aqui. Aí com o adubo, ela ficou assim. Ela melhorou um pouco. Ela estava assim, com as folhas assim, ó. Aí, ó. Está vendo? Está saindo folhas novas. Saiu folhas novas. Saiu haste floral e deu a flor aqui. Que é linda essa sapatinha. Aquela dali, ela é um roxo. Ela é linda, maravilhosa também. Muito bonita. E essa catrileia. Ela tinha queimado aqui no sol. Queimou. Ela já deu flores. Aí, gente. Ela ficou ali. Ela saiu essa folha aqui de lado. Olha só onde saiu a folha dela. Olha aqui onde está o cachepô. Ó. Aí, ela saiu a folha aqui, ó. Está vendo, gente? Que linda que ela está. Está maravilhosa, né? Eu amei. Amei tudo. Espera aí que eu vou buscar outra ali e já volto. E essa aqui, pessoal, é a minha mini... Eu não sei se é uma catrileia. Eu não sei o que é. Olha só. Que coisa mais fofa. Olha quantas... Está abrindo aqui. Linda, 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 linda. Olha. Ela está no leque. Eu pus nesse cachepô. Ela está no lequezinho. Eu pus aqui só para segurar. Olha como é de raízes. Olha. Tudo que eu estou falando para vocês, eu coloquei aquele adubo lá que eu falei para vocês. Então, ela está assim, linda e maravilhosa também. Eu achei que ela está assim, ó. Olha só. As flores dela ficaram assim. Não ficaram do mesmo lado, não. Assim, virado para cá, ó. Que aqui está a parte vegetal dela. E ela deu assim, ó. Ela virou. Ela não está aberta todas ainda. Tem bastante ainda para abrir. Mas estão todas maravilhosas. Agora, eu vou mostrar para vocês assim de longe. Olha, de novo. Para você estar vendo aí. Olha o tamanho dessa. Essa eu não sei o nome, gente. Essa aqui eu ganhei de presente. Já faz algum tempo, né. Ela tem mais de um ano. É, provavelmente um ano que está comigo. Mas a maior parte delas tem de oito meses, um ano. E agora essa daqui, ela já deu, já fez a segunda floração e já está na terceira comigo. Eu amo orquídea, amo suculenta, amo frutíferas. Todas as plantas, tudo verde, tudo que é da natureza, eu gosto de, assim, de coração. Se eu pudesse, eu estava vivendo num sítio, porque é o meu sonho viver num sítio. Eu não me importo com esse negócio de cidade, capital, essas coisas. Eu prefiro uma vida no sítio, que eu gosto que é mais saudável, entendeu? Eu amo viver num sítio. É minha paixão. Mas como a gente tem que trabalhar, então não dá. Por enquanto. Quem sabe, né, em breve. Olha só, gente. Voltando aqui, mostrando mais uma vez pra vocês. E é isso aí, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, das minhas orquídeas que estão aqui, que estão bem desenvolvidas. Quem gostou aí, deixa seu gostei. Inscreva-se no canal. Deixa um joinha, que eu fico muito contente. Os joinhas crescem bastante, o canal. É muito importante deixar um joinha. E eu sou muito grata a todos vocês mesmas, de coração. Beijo no coração de todos vocês. Tenha uma ótima quarta-feira. Tô filmando essa daqui hoje, dia 22. Vou postar hoje mesmo. Tá bom, gente? Beijo, beijo, beijo. Tchau. Tchau.